Não vai, 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 vai Não vai, 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 vai Não vai, vai, vai Nossa, esse escorrega Esse escorrega é gigante Gigante? É gigante Uau, hein, que tobogã É tobogã esse aí, escorrega? Isso aí, ó, nem escorrega Tem nesse aqui agora Quero ver você andando nesse verde De barriga Barriga não, então eu vou tentar nesse aqui Não, no verde Não, mas pode sentar normal, venha nesse, quero ver Mamãe, olha eu Eu tô olhando já Eu tô te vendo Olha lá, olha eu aqui Viu? Venha Ah, por favor Senta igual você fez um outro É igualzinho o outro Só porque você ia fechado Ah, não acredito que você não vai vir De novo Perdeu medo Mãe, você fica aí na porta dele Que eu vou descer Ah, então por favor, então vem Uau Aí, ó Até a mamãe de chapéu Mas ela colocou o contrário Eu colocou o contrário? É Aí Aí, o Pietro Tudo chapéu pateado Ó, sabe o que fica legal O chapéuzinho Aí a mamãe, ó Mamãe colocou até um óculos Vai colocar um óculos agora Por cima do óculos dela Ah, show de bola, hein Cadê o Pietro? Tô vendo o Pietro Show de bola, ficou bonito esse óculos aí Cadê o Pietro? Eu fosse você colocar o de volta Vamos, cara Você faz cintura Agora Esse martelo, filho? É do Thor Esse é o martelo do Thor? Cadê o outro? Ora, mas com dois martelos Qual que é esse aí, Pietro? Pikachu Esse não é Pikachu Esse é o Pikachu, ó Esse é o Pikachu, Pedro Olha a cara dele Mas ele também é o Pikachu Eu acho que não É um Pikachu Dormindo, né, Pietro? É um Pikachu dormindo É É um Pikachu gigante É um Pikachu gigante Ah, quem que é esse aqui, Pietro? O que que é isso? É o Tayroni É o Tayroni Tá o Tayroni Esse desenhinho é chato Não é, né? Olha o que eu achei aqui, Pietro Quem que é esse? É o Lucas Neto Oi Lucas Neto O Lucas Neto Ah, aquele chato do Lucas Neto, Pietro O George Pig E esse? É o Pablo O Pablo E o Rosinha? Qual que é o nome do Rosinha ali? Esse aqui Qual que é esse, Pietro? É o Nica O Nica? É o Nica O que que é isso aí, Pietro? Olha, Pietro É o Mãe de Vento Mas é musical? Mas é muito baixinho Legal, né, Pietro? Olha, tem outro Nica Tem que dar corda nele Sabia, com corda? Ah, esse aqui é diferente, ó Qual que é esse aí? Ah, esse é com roda d'água, Pietro, ó Olha, que legal, né, Pietro? Que legal, né, Pietro? E o que você está fazendo aí na caixa? Ué, estou ligando a bateria Bateria? Não Bateria Aí dá para botar comida, Pietro, ó É, dá para botar comida É, dá para botar comida É, dá para botar comida Está afundando aqui, ó Cuidado, hein Vai se afogar nessa água de pedra Só fazer bagunça, né? Mas agora eu estou afundado Como estou saindo daqui Está o quê? Está afundado Afundado? Passarinho lá embaixo, lá Passarinho lá embaixo, lá Ih, foi embora Você assustou eles Assustou sim, olha lá E pousaram lá embaixo, ó Tem que descer ali Ah, eu não vou descer aí, não Não, eu não vou descer lá Buraco Ih, se eu descer aí Eu não paro mais de rolar Olha, os quero, quero For lá embaixo, ó Ih, a mamãe já está dentro do carro, lá Lá na tua cadeira, lá Lá na sua cadeira, buraco Papai, sabia que aquele rio das pedras Ele é uma areia movediça Tem areia movediça ali? Não, ele afunda Ele afunda? Ele afunda Ah, não, se afunda não voa aí, não Se ele afunda não voa aí, não Ele afunda não voa aí, não Ah, não, se afunda não voa aí, não Tchau